Muito obrigado, Cláudio, Dias, Fábio, demais dirigentes da UGM. Eu vim aqui para trazer o meu abraço e solidariedade a vocês e apoio a essa causa tão importante que é a nossa segurança pública. O governo do estado hoje, como falou a minha colega Estela, vem com essa ladainha de que não tem como resolver o problema das finanças se não atrasar salário, se não cortar aquilo que foi aprovado na Assembleia com o voto de todos os deputados, que é a proposta de reajuste de vocês até 2018. Não tem argumento para a base do governo porque todos os deputados deles votaram favoráveis à política de reajuste. Todos! Não é coisa de um partido ou de outro. O parlamento gaúcho, a Assembleia Legislativa, tem a obrigação moral de não aprovar retrocesso para a carreira de vocês. Nunca na história desse estado se tinha garantia de que os servidores da segurança teriam um reajuste escalonado já antecipado e por isso nós aprovamos as leis. não se trata de privilégios. São recuperações passadas que vocês efetivamente não tiveram nas suas remunerações. Portanto, a conquista dessas leis, dessa lei, a conquista do subsídio, aposentadoria especial, tanto para os homens quanto também para as mulheres da polícia civil, não pode ser revista por esse governo. Isso é uma conquista para o estado do Rio Grande do Sul, porque não tem segurança pública se as pessoas que trabalham na área de segurança não são valorizadas. Portanto, boa luta para vocês, lá na Assembleia, que dependendo de nós, não passa de retrocesso para os trabalhadores e trabalhadoras da área de segurança. Obrigado.